Música Fotografia é documento, é memória de algo que efetivamente aconteceu. As fotografias guardam momentos importantes não apenas da história das pessoas, mas também dos lugares. Fotografia e memória é o tema de hoje do Viver Ciência. É a partir das memórias que conseguimos guardar informações do passado. E são essas informações que nos permitem refletir sobre o presente e planejar o futuro. Sem a memória fica difícil você conseguir construir esse pensamento. Então ela é de extrema importância para você pensar nas questões históricas, nas questões comportamentais mesmo. Não só políticas como cultura. A nossa vida está muito inserida nessa questão da memória. Os acervos dos museus são essenciais para a manutenção da memória coletiva de um povo ou cidade. E também para a valorização do passado. Os museus de uma forma geral trabalham na preservação da memória. É a questão da preservação dos seus acervos. Todos os museus têm a parte de conservação preventiva. Alguns trabalham também com a questão não só da preservação, como da própria restauração dos documentos que constituem os acervos museológicos. Vários momentos importantes de serem rememorados estão registrados em fotografias. Inclusive no que diz respeito à construção de nossas cidades. Como a cidade foi construída através da documentação fotográfica e da memória. Então acho que a gente tem que priorizar, que valorizar, que pesquisar mesmo. E a fotografia é um excelente suporte para que a gente possa trabalhar nesses estudos e na preservação mesmo e na consolidação da nossa identidade. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre fotografia e memória. Vamos apresentar nossos convidados. Guilherme Talarico de Oliveira, que é mestre em História e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. E Vitória Régia Costa Lima Pinto Bandeira, que é conservadora de fotografia do Museu da Imagem e do Som de Goiás. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Obrigado. A gente começa o nosso bate-papo, como sempre, com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Suzane. Gostaria de saber quando é que foi criada a fotografia. A fotografia, a primeira imagem fotográfica, ela data de 1826. Foi criada por um francês chamado Niepce. Mas em 1850, 1870, que tiveram uns suportes mais, ela ficou mais conhecida, mais de fácil acesso para as pessoas. Foi se popularizando, então. Isso. Inclusive, um dos primeiros fotógrafos brasileiros foi o próprio imperador Dom Pedro II. Bacana. Próxima pergunta. Meu nome é Janaína e eu gostaria de saber como eram registradas pessoas, lugares e objetos antes da fotografia. Então, desde a pré-história, o homem sempre quis se retratar. Seja através de pinturas ou de esculturas, de pedra, de madeira. Então, sempre, nunca foi... Por não ter a fotografia, isso nunca foi empecilho para que o homem se retratasse, né? Então, na Idade Média, a gente teve o início da gravura também, da xilogravura. E litogravura também, além da pintura que a gente vê até hoje, ainda a gente se representa dessa forma, né? O estágio anterior, então, à fotografia foi a pintura. Exatamente. E escultura. Ok. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Vilciane. Eu acho que a fotografia não registra com fidelidade uma cena. Isso prejudica a memória de algum lugar? Concordam? Vocês concordam com essa colocação? Bom, é interessante ela comentar sobre isso, que talvez para a geração mais jovem, é normal que as fotos sejam alteradas. Mas ela foi criada, a fotografia que foi criada, justamente para dar autenticidade à cena. Uma fotografia representava, no período da sua criação, o que de fato estava se vivenciando. Talvez hoje, como a juventude tenha acesso a aplicativos de alteração, de imagens e tal, essa ideia de que a foto não representa a realidade seja mais normal. Mas não é bem essa a ideia. Ok. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Olha só o que vem por aí. Ainda hoje, você vai conhecer o trabalho do fotógrafo austríaco Alois Feistenberger, um dos responsáveis por registrar a construção da cidade de Goiânia. E no quadro Casulo de Ideias, Monara fala sobre a importância da fotografia. Uai, para a Monara no Facebook, a pessoa comentar, falando que estou bonita. Então você tira a foto para as pessoas falarem que você está bonita. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre fotografia e memória. Nossos convidados são o historiador Guilherme Talarico e a conservadora de fotografia Vitória Bandeira. O fotógrafo austríaco Alois Feistenberger foi um dos responsáveis por registrar a construção de Goiânia. Ele fez fotografias dos primeiros prédios erguidos na cidade, na década de 1930. Vamos conhecer esse estudo do doutorando Guilherme Talarico. Olha só. O Alois Feistenberger é um migrante austríaco. Veio para o Brasil com 18 anos, terminou o curso técnico em eletromecânica e migrou com a família, o pai e os irmãos, para o Brasil. Ele aprendeu a fotografia aqui no Brasil, em viagens que ele fez pelo interior do país. E ele se apaixonou por isso. Ele diz com as próprias palavras nos seus diários, em textos que ele deixou, que é o que ele sempre quis fazer na vida, viajar, caçar também e poder fotografar. Em 1936, Feistenberger se muda para Goiânia, a serviço do Departamento de Propaganda e Expansão do Estado, com a missão de registrar os primeiros prédios que estavam sendo erguidos na cidade. Ele tem essa preocupação, como era um serviço já contratado pelo Departamento de Propaganda do Estado, tem essa preocupação de mostrar os prédios modernos, né, essa memória que a gente tem hoje da chegada da modernidade para o Estado. É muito evidente nas suas fotos dessa época, o contraponto entre o antigo e o moderno, né, os carros de boi circulando ali pela cidade. Nas fotos de Feistenberger, é possível ver a preocupação de se manter a memória de Goiânia viva. Praticamente todos nós goianos temos, uma vez por ano, um contato com a foto dele, que é aquela foto dos carros de boi na frente do Palácio das Esmeraldas, praticamente todo aniversário da cidade, né, em 24 de outubro, essa imagem é reproduzida, a gente tem algum contato com essa cena, que representa esse momento fundador da cidade, né. Então, eu acho que a importância de se manter, de se divulgar cada vez mais, e se disponibilizar cada vez mais acervos como o do Feistenberger, isso é fundamental, não apenas para nós, historiadores, mas como uma formação cidadã para o povo goiano. Vitor, essa entrevista com o Guilherme foi gravada lá no Museu da Imagem e do Som, em uma exposição sobre a Praça Cívica, não é isso? Sim, quando teve, a Praça Cívica sofreu, é, como que chama? Alterações? Requalificação, desculpa. Foi aquele período, né, que ela ficou interditada, né, com tapumes, né, ela era um estacionamento, né, como a gente vê em algumas fotos, e depois ela foi requalificada e ficou um ambiente mais, é, que as pessoas possam usar melhor, né. Então, a gente fez uma exposição fotográfica, é, colocando vários momentos da praça nessa exposição. Guilherme, o Aloys, ele registrou o Goiânia em dois momentos diferentes, né, na década de 30 e na década de 60, são duas Goiânias completamente diferentes. Sim, é muito evidente, até nas imagens que ele registra, nas fotos dele, esse, essa explosão da cidade, né, no começo, no momento de construção da cidade, onde o espaço urbano é completamente vazio, né, algumas prédios pipocando ali o centro, e depois, na década de 60, muito impulsionado pela construção de Brasília, que ele volta pra cá, volta pra Goiânia, é, é, é evidente essa explosão na cidade, né, a cidade ganha contornos de metrópole. Vitória, e o Aloys não foi o único a registrar aí essa construção de Goiânia, né, quais outros fotógrafos se destacam? Então, a partir de 2001, o museu fez uma pesquisa, e nós conseguimos elencar 12 fotógrafos pioneiros. Dentre eles tem a Priscila Barbosa da Silva, Luiz Pulse, Silvio Huberto, Aroutio Berberian, que era armênio, Eduardo Bilegian, que também era armênio, e muitos outros, e a gente também tem uma grande quantidade de fotos sem identificação. Então, pode ser que ainda surjam outros, com as pesquisas de pessoas como o Guilherme, né, de outros profissionais do próprio museu, a gente pode achar outros ainda. Guilherme, e o Aloys, ele não ficou restrito à Goiânia, né, ele percorreu aí outras cidades goianas fazendo esse registro. Sim, como ele era contratado por um órgão do Estado, Departamento de Propaganda do Estado, nesse primeiro momento, na década de 30, ele percorre praticamente todo o Estado de Goiás, antigo, que hoje seria Tocantins também, né. E depois, no segundo momento, na década de 60, ele continuou prestando serviço para várias estatais, inclusive Selg, Saneago, empresas que estavam em plena expansão por todo o território goiano também. Além das outras cidades do Brasil todo, né, muitas regiões do país por onde ele trabalhou também. A gente consegue observar, então, aí um outro papel da fotografia, que é divulgar, então, essas obras do Estado. Ah, sem dúvida. É importantíssimo na época, desde o início da construção de Goiânia, a preocupação que se tinha em divulgar. Existem vários folders, cartões postais, de novos prédios da nova capital. Guilherme, qual que era o estilo do Alôes, né, das fotografias que ele fazia? É difícil a gente estipular, assim, um padrão, um estilo próprio do fotógrafo, mas a gente percebe que ele tem um olhar cultural diferente, né, ele tem uma noção de perspectiva muito interessante, ele está sempre dando evidência às pessoas, né, no contexto urbano, ele não come... É muito raro uma foto do Alôes em que apareçam apenas os prédios isolados, como alguns fotógrafos faziam, sem a presença de pessoas. O Alôes sempre procurava colocar o elemento humano nas suas fotos. Isso é uma característica. A gente comentou aqui que vários fotógrafos registraram aí a construção de Goiânia. Por que você optou pelo Alôes para fazer o seu estudo? Muito pela riqueza do acervo que ele deixou guardado e que foi encaminhado para o Museu da Imagem e do Som, né. No acervo do Alôes a gente tinha, como pesquisador, resposta para todas as perguntas, praticamente, né, o porquê daquela foto, quando foi feita, uma informação além do que estava registrado ali na imagem. Isso me chamou muita atenção, essa preocupação que ele tinha de registrar o seu trabalho e também de uma preocupação própria dele de se auto-arquivar, né. Esse auto-arquivamento, esse arquivamento de si que chama muita atenção no acervo do Alôes. Ok, o Viver Ciência faz mais um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Fique ligado em Viver Ciência, volta já! Estamos de volta com o Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é fotografia e memória. Criança adora tirar foto, né? Selfie, então, nem se fala. Para a Monara, de 5 anos de idade, foto foi feita para ser postada no Facebook, receber muitos likes e elogios. Nós batemos um papo com ela para tentar entender essa relação da nova geração com a fotografia. Vamos conferir. Casulo de ideias no ar. Eu não sou Monara e tenho 6 anos. Monara, onde que você guarda as suas memórias? Na cabeça. Na cabeça? Será que a gente consegue guardar todas as memórias na cabeça? Todas não. Todas não, né. Quantas? Uma. Uma? Você guarda só uma memória na cabeça? É... Tem que comprar um cartão para expandir essa memória sua. Não. Você lembra de quando você estava na barriga da sua mamãe? Aham. Lembra? O que você lembra dessa época? Conta para mim como que é, porque eu não lembro. Você gosta de tirar foto? Gosto. Gosto? Qual que você acha que é a importância da fotografia? O ar para a mamãe no Facebook e a pessoa comentar, falando que ficou bonita. Então você tira foto para as pessoas falarem que você está bonita. Ô, Nara, qual que é a importância de recordar o passado? Você pega algumas fotografias antigas e aí lembra daquela época que você era bebezinha. O que você pensa? Tipo, que eu queria voltar a ser pequena. Mas você é pequena ainda, não é? Mais ou menos. O que você acha que você vai pensar quando você for adulta já e olhar as suas fotos quando você era criança? Vai sentir saudade de ser criança. E você acha que você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, que roupa essa que eu estava usando. Nossa, que cabelo é esse? Não? Eu tenho a impressão que cada vez mais a gente depende aí de recursos externos, né? Para guardar nossas memórias. Parece que o cérebro não está comportando mais. Vocês concordam com essa colocação? Eu acredito que a gente tem essa crescente necessidade de ter um recurso extra, né? E a tecnologia hoje serve para isso. Concorda, Vitória? Eu acho que a nossa cabeça sempre teve a mesma capacidade, mas hoje, pelo tanto de informação, a gente acha que precisa de mais espaço, mas eu acho que é porque tem muita informação e a gente queria poder abranger toda essa informação. Não que realmente a gente precise, porque a gente tem livros, né? Tem os álbuns de fotografias, os arquivos de fotografias, que a gente pode estar recorrendo. Não precisa ser só na nossa cabeça, né? Então ela estava bem, com um só memória. Com uma memória só na cabeça, né? É, só com uma memória. Está tranquila, então, né? Muito espaço para ocupar o HD. Isso. O próprio ato de fotografar, ele é bem diferente hoje em dia, né? Daquela época do Aloys para hoje, muita coisa mudou, né, Vitória? Sim, muita coisa mudou. Você, antes de tirar a foto, você já altera totalmente a imagem, né? Que antes era feita, às vezes, com a pintura, né? Por cima da foto, fazer a foto em preto e branco. Porque aí, assim como uma das pioneiras da fotografia goiana, que era a Priscila Barbosa da Silva, ela fazia a foto e depois pintava com a aquarela por cima para entregar uma foto. Você com uma roupinha bacana, né? Um blush. Então, hoje em dia, é muito mais simples você alterar totalmente a imagem. E tem até pessoas que falam, não, não vamos alterar, porque tem gente achando que as pessoas estão perfeitinhas, né? E tem causado até alguns problemas sociais também. Da pessoa querer sempre estar se mostrando perfeita, quando na verdade não é assim, né? Guilherme, a nossa própria relação também com a fotografia mudou bastante, né? A Monara disse ali que tira foto para colocar no Facebook. É, se você imaginar que para fazer uma foto, o próprio Aloys Fechtenberger, né? Que a gente estava comentando sobre ele, ele chegava a esperar uma iluminação adequada, posição correta do sol, né? Uma sombra melhor, uma iluminação melhor, às vezes 10 horas, 12 horas para fazer uma foto. E hoje em dia, a gente faz isso e se não está de acordo, corrige, como a Vitória estava comentando, né? Era um Photoshop que ele fazia, então, antes de tirar a foto, né? E um equipamento enorme para fazer uma imagem, né? Muitos negativos de vidro também, placas grandes de vidro para arquivar uma imagem. Coisa que a gente guarda num chip hoje. Vitória, o Museu da Imagem do Som fica localizado na Praça Cívica, ali no centro de Goiânia. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias. Por que essas pessoas não entram no museu para conhecer esses ricos acervos fotográficos que existem lá? Olha, muitas pessoas entram lá, né? Mas, assim, às vezes ele não é muito bem divulgado, porque o governo do Estado... Quantas propagandas você já viu de qualquer museu do Brasil, né? Então, acho que falta um pouco de divulgação e acaba que mais são pesquisadores que vão lá ao museu para fazer as pesquisas do que o público em geral. Mas, às vezes, algumas pessoas passam e falam, nossa, aqui é um museu, vou entrar para ver. E, assim, ficam conhecendo o museu. Mas o que acho que falta mesmo é divulgação, porque tenho certeza que muitas pessoas se soubessem que tinham aquelas fotos e iriam lá. Inclusive, nas nossas exposições, a gente já teve experiências da pessoa olhar uma foto, e ir reconhecer o pai, ou reconhecer a si mesma e ficar emocionada. Nossa, aqui foi no dia tal, né? Uma das fotos que foi colocada aí na deposição do Mauro Borges. Então, as pessoas foram na rua para defender, foram à praça para defender, na chegada do Getúlio Vargas. Então, às vezes, a pessoa em casa, com tanta informação, e não lembra que tem aquele lugar onde ela pode ainda ter uma recordação mais antiga e que lhe é muito preciosa também. O brasileiro precisa visitar mais os museus, então, né, Guilherme? Você como historiador? Como a Vitória disse, quanto mais divulgação a gente tiver de museus e desse tipo de acervo, as pessoas vão procurar. De uma forma geral, todos se interessam por cultura, por arte, precisa de incentivo, é de ter disponibilizado um acervo, um espaço, para que ela tenha acesso. Quantas pessoas vão ao próprio MIS procurando o registro de álbuns de família que se perdeu, mas sabem que o fotógrafo que fez as fotos está com um acervo lá no museu, então, procura uma foto de um familiar e tal. Basta ter essa informação, né? Ok, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Guilherme Talarico, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da pesquisa. Vitória Bandeira, obrigado pela presença. Obrigada também, eu quero agradecer. Obrigado a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri